Acho que vou ficar resfriado! Segui a espetapular para saltar e pular! Ah não! Isso agora não! Está ficando frio, de verdade! Quê? Seus pés são de verdade? Bem, isso não é saudástico! É a Minnie! A veterinária de hoje é demais! Pare! Estou aqui embaixo! O que foi isso? Desculpa! Quando eu tenho crises de espirros, elas são muito fortes! Eu vou examinar você com meu odoscópio! Metade elefante, metade sapo! Ela é um sapofante! Eu amo o seu nariz! É maior do que o meu! Ah, tadinha! Você está resfriada mesmo! Vamos conosco para a clínica! Lá cuidaremos muito bem de você! Vou pegar a O de caixinha! O de caixinha! O de caixinha! O de caixinha! Ou você pode entrar sozinha! Seu mod animal! Precisa de ajuda? Chamamos a Billy! A Veterinária de Hora de Animais Agora vou verificar sua temperatura Abra bem Temperatura alta, nariz vermelho e espirro super altos Tudo isso são sinais de... Germes! Germes são morríveis, totalmente visíveis E conseguem se espalhar com facilidade Espalhar? Como? Aqui! Espalhar! Exatamente assim! Certo, temos que agir logo Antes que a sapofante transforme a clínica em um germe gigante Rox, Nova, vocês estão na equipe de limpeza Peguem isso e borrifem nas superfízes Vai eliminar todos vocês! É pra já! Vamos competir! Quem conseguir eliminar mais germes ganha! Ah! Ou quem terminar o spray primeiro! Ou esconde-esconde! Ah! Eu amo esconde-esconde! Agora esses espirros super potentes precisarão de um remédio bem forte! Ah! Ah! O que é isso? É um spray nasal! Ele entra pelo nariz! Pelo nariz? Pelo nariz dela? Seja corajosa, sapofante! Ah! Não sei se eu vou querer isso, Billy! Não se preocupe! É super seguro! Só relaxe! Relaxe, Billy! É isso que você ia dizer, né? Ok! Se é isso que você quer! Pula! Não, sapofante! Volta aqui! Oh! Ok! Sei que é assustador fazer algo que você nunca fez antes! Mas... Não vai doer! Olha só! Não parece tão ruim! Tá bem! Vamos lá! Três, dois, um! E... Prontinho! Não foi tão ruim, né? Nem um pouco! Fez um pouquinho de cócegas! E já terminamos a limpeza por aqui! Muito obrigada, Billy! Eu me sinto... Fantástica de novo! Está tudo bem! E ninguém precisou colocar nada no nariz do Rox! Hehe! Ah! Prontinho! Oh-oh! Vamos, Rox! Você consegue! Ah, não! Não, não, não! Nós salvamos todos os animais! Mas graças a Billy! Graças a Billy! Vocês estarão sempre seguros! Tchau! 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 O que é isso?